Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Aqueles que foram lutar com Hanuman foram enviados para a morada da morte. Os guardas que sobreviveram à massa de Hanuman correram para a corte de Havana e relataram. Sua majestade, um demônio enorme, de força terrível, devastou o Jardim Real. Ele teve uma conversa secreta com Sita também. Havana ficou furioso ao saber que o belo jardim, destinado às suas rainhas, havia sido destruído por um macaco. Seus olhos brilhavam como chamas gêmeas. Ele ordenou ao seu filho heróico, chamado Akshay Kumar, para liderar um enorme exército, para capturar aquele macaco. Vendo um enorme exército de demônios vindo em sua direção, Hanuman arrancou uma árvore e arremessou com grande força no exército que avançava. Akshay e muitos outros guerreiros foram esmagados até a morte, sob o terrível peso. O resto dos demônios assustaram-se ao ver o deus da morte em Hanuman. Ao ouvir que o príncipe havia sido morto por Hanuman, Havana tremeu de medo e raiva. Ele chamou seu filho Indradit e disse-lhe, Você dominou todas as armas. Ninguém no mundo pode enfrentar você. Vai, capture esse macaco e traga-o para mim. Montando em uma carruagem puxada por ferozes leões, Indradit marchou em direção a Hanuman, vibrando as cordas de seu arco. Hanuman rugiu e expandiu o tamanho de seu corpo como se fosse uma grande montanha. Uma terrível batalha travou-se entre os dois guerreiros de habilidades e forças iguais. Todas as flechas de Indradit falharam e provaram ser uma grande futilidade. Hanuman não poderia ser derrotado por nenhum movimento dele. Alarmado com a força e o poder de Hanuman, Indradit não encontrou nenhuma maneira de derrotá-lo. Então enviou uma arma criada pelo Sr. Brahma, que era invocada por mantras e também era o último recurso. Ao seu toque, Hanuman ficou preso e desamparado. Ele agora se lembrava da bênção que havia obtido de Brahma. Hanuman disse assim mesmo, Abremasta pode me manter vinculado apenas por quatro quintos de uma hora. Logo depois disso, eu ficarei desamarrado. Os soldados demônios ainda estavam com medo de Hanuman. Então eles amarraram fortemente ele com cordas. Naquele exato momento, a arma sobrenatural, Abremasta, retirou seu poder por causa das medidas das cordas que haviam contaminado aquela arma. Agora Hanuman poderia libertar-se quando quiser, pois a arma sobrenatural, Abremasta, não poderia ser usada uma segunda vez. Hanuman se sentiu feliz em seu coração, porque ele poderia fugir quando ele quisesse. Mas ele queria ver Ravana e falar com ele. Então ele se permitiu ser arrastado para o tribunal de Ravana, o rei demônio de Lanka. Enquanto ele passava, mulheres e crianças zombavam dele. Eles estavam destinados a pagar uma pesada penalidade devido a isso, pois haviam insultado um grande devoto do Sr. Rama.